A dramática falência do ecossistema EST, o colapso que aconteceu tanto na Luna, tanto no ST, que é a stablecoin algoritma do ecossistema, tem sido um ponto de muita discussão no espaço cripto ultimamente. Não é à toa que o Partido Conservador Sul-coreano solicitou uma audiência parlamentar e convocou Do Kuan para participar dessa audiência. Do Kuan é o fundador da Terra Luna. Sabemos que a Luna colapsou, isso não é nenhuma novidade, inclusive já fiz um vídeo recente sobre as três hipóteses do que pode ter impactado nesse colapso, só que o foco agora é na tentativa de reestruturar, de reerguer o projeto Luna novamente. Tanto que Do Kuan fez um plano de reestruturação chamado Revival Plan 2, onde consistia em algumas coisas. A primeira delas, cara, era fazer um hard fork na rede, uma atualização, fazer ali uma nova rede para uma redistribuição de tokens. A questão, cara, é que essa nova rede faria o seguinte, ela se chamaria Luna Classic e a Luna Antiga permaneceria como Luna. E essa nova rede aqui faria com que tivesse nova distribuição de tokens e também teria um airdrop para os holders de Luna e também os holders de UST. Além desse airdrop, cara, a redistribuição dos tokens dessa nova rede aqui seria da seguinte forma, ele iria alocar cerca de 35% dessa distribuição de novos tokens aqui para os holders de Luna antes do ataque. 10% seria alocado aqui para os holders de UST antes do ataque, mais 10% seriam alocados para os holders de Luna depois do ataque e também mais 20% para os holders de UST depois do ataque. Então teria essa realocação aqui, tantos para os holders de Luna e UST antes do ataque e depois do ataque. A questão é que parece que a comunidade odiou essa proposta com cerca de 92% de votos contra a aprovação dessa proposta. Não só a comunidade, cara, mas também outros líderes do espaço cripto, outros influencers muito relevantes aqui, também se pronunciaram como, por exemplo, o CEO da Binance, o CZ. Ele disse, cara, que esse hard fork não iria funcionar, que o fork não agrega nenhum valor para a nova rede e também não seria possível anular todas as transações após o snapshot antigo, tanto on-chain, tanto off-chain que seria, no caso, as corretoras. E o ponto mais importante desse pronunciamento do CZ está na sua última pergunta, onde ele faz a seguinte questão. Onde está todo o Bitcoin que supostamente estaria em reservas? E isso, cara, é um ponto que eu debati no último vídeo que eu fiz e também debati dentro da Comunidade 420, que é uma plataforma onde eu publico todas as minhas movimentações de compra e venda. Então tudo que eu movimentei no mercado, tudo que eu fiz, está publicado lá, eu publico sempre em tempo real e tem muito conteúdo privado também, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. Isso é importante porque sobre essa questão das reservas, a Luna, ela tem as reservas para fazer o quê? O reembolso dos investidores, se eles quiserem. Eles conseguem reembolsar cerca de 99,6% dos investidores, principalmente os investidores menores, que foram os mais prejudicados nesse colapso todo. A questão é que também já tem uma proposta feita pela Comunidade da Luna para fazer esse reembolso. Vou deixar aqui o link na descrição também para você, se você quiser votar contra ou a favor. Mas a questão, cara, é que eles têm esse dinheiro para fazer esse reembolso e isso seria muito bom. Na minha humilde opinião, seria a melhor coisa que eles poderiam fazer no momento agora para fazer o quê? Para recuperar a credibilidade da comunidade, para eles conseguirem a confiança de novo do investidor e ainda assim seria muito difícil. Mas eu acredito fielmente que essa seria uma das coisas que eles deveriam estar focando no momento em reinstituir a comunidade, aquelas pessoas que realmente foram prejudicadas com tudo isso. As perdas foram tão grandes que infelizmente teve um rapaz que acabou invadindo a casa do Doquan porque ele perdeu cerca de 2,3 milhões de dólares. O que esse rapaz queria, cara, ao invadir a casa do Doquan é que o Doquan se responsabilizasse por tudo o que aconteceu, pelas falhas que aconteceu e se responsabilizasse pelas mortes e suicídios das pessoas que acabaram perdendo todo o seu dinheiro nesse colapso que aconteceu. Eu sou a favor da privacidade, também sou contra a invasão do espaço pessoal, só que eu entendo, cara, completamente o lado dessas pessoas que acabaram perdendo tudo nesse colapso que aconteceu na Terra Luna. E é importante ressaltar aqui também um ponto de uma outra notícia que teve um rapaz que perdeu cerca de 2,8 milhões porque ele continuou comprando Luna conforme ela foi caindo. E eu já tenho visto várias headlines pelo YouTube aí dizendo que a Luna vai voltar a um dólar, que vai ter mil por cento de valorização, que você vai ficar rico com isso. Então, toma cuidado. Eu não sou guia espiritual de ninguém para dizer o que fazer e o que não fazer, mas é importante manter isso daqui informado, deixa o aviso aqui, porque a gente está em um bear market agora, o cenário da macroeconomia não está bom e acredito que a gente vai enfrentar muita volatilidade ainda e eu não vejo um espaço positivo agora no curto prazo para o mercado cripto e muito menos para a Terra Luna. Então, fica aqui o aviso. E diante disso tudo, Do Kwan foi convidado pelo parlamento sul-coreano que vai fazer o seguinte, eles querem chamar tanto Do Kwan e tanto corretoras sul-coreanas que tiveram, de certa forma, um comportamento diferente de outras corretoras. Isso pode indagar, cara, talvez aqui uma certa manipulação, alguma informação privilegiada que essas corretoras tinham. Tanto que o deputado chamado Yong Chang-hyun ele falou o seguinte, a Coinone, a Corbit e a Golpex pararam de negociar em 10 de maio, BitRamb em 11 de maio, mas a Upbit não parou de negociar até dia 13 de maio com cerca de 80% de participação. E em apenas 3 dias ganhou cerca de 10 bilhões de won, o que valeria cerca de 7,8 bilhões de dólares de comissões. Isso acaba indagando mais uma vez no que que isso aconteceu, por que que esse comportamento foi diferente e é por isso que eles estão fazendo essa convocação aqui, essa audiência parlamentar, tanto a parte ali dos deputados e também a FSC, que é a Financial Services Commission da Coreia do Sul, é como se fosse a SEC nos Estados Unidos, só que estamos falando aqui da Coreia do Sul. Isso vai ser muito legal, cara, porque se eles conseguirem realmente trazer mais informações do que que aconteceu por debaixo dos panos desses players grandes, do que que aconteceu realmente dessas corretoras de terem agido de forma diferente e informações do Doquan diretamente seria muito legal. Aqui a gente tem duas opções, cara, ou eles vão conseguir tirar alguma coisa do Doquan ou dessas corretoras e vão conseguir identificar talvez alguma fraude no mercado e aí a justiça provavelmente seria feita ou simplesmente, cara, foi uma falha, alguma exploração dentro do ecossistema que travou todo o sistema e teve o colapso. Se isso é o que de fato realmente aconteceu, aí não há nada que a gente pode fazer porque isso não é ilegal. Agora, aonde que isso nos leva? Eu costumo olhar sobre a perspectiva positiva agora porque não adianta chorar pelo leite derramado, então, olhando sobre essa perspectiva, cara, eu costumo dizer que às vezes as falhas são necessárias para que algo venha a ser construído melhor no lugar. E não é à toa, cara, que agora nós temos as regulamentações acontecendo, como eu até mesmo mencionei no último vídeo, isso trouxe à tona um alerta ali para grandes governos, as instituições aqui olharem para as stablecoins porque as stablecoins, cara, o mercado de stablecoins já estava precisando de uma regulamentação, de um up ali para que isso realmente funcionasse da forma certa e eu acredito que esse colapso da Luna, cara, foi um alerta para os governos para eles regulamentarem isso daqui logo. Não é à toa que os reguladores financeiros globais vão discutir esse assunto das criptomoedas na reunião do G7. De acordo com o relatório ali da Reuters nessa última terça-feira, o presidente do Banco Central lá francês, chamado François Villeroy de Galeau, disse que os representantes dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da Alemanha, da França, da Itália e Reino Unido provavelmente vão falar sobre essas questões relacionadas nessa reunião. O que é muito importante, cara, porque como você pode ver, está reunindo vários representantes do mundo inteiro para discutir essa relação aqui, inclusive o próprio presidente do Banco Central francês falou que isso foi um alerta para que a regulamentação realmente venha acontecer. Diante disso tudo, cara, o que eu estou fazendo está dentro da comunidade 420, eu sou sempre transparente com todo mundo lá dentro e às vezes consigo trazer aqui para vocês, mas como é conteúdo privado, eu deixo lá dentro tudo o que está acontecendo, fechou? Estou devendo um vídeo para vocês também da Cripto.com do que aconteceu porque teve uma queda nas taxas ali e nas recompensas stake, vou trazer isso daqui no próximo vídeo, mas além disso, cara, vocês sabem que eu acabei de me mudar, que eu comprei vários móveis aqui, reestruturei tudo novamente e eu utilizei o cartão da Cripto.com o que foi muito legal porque eu consegui bastante cashback em volta. Hoje, com essa queda toda está valendo cerca de 400 reais, mas quando o mercado recuperar ali, se a Cripto.com fazer um bom trabalho que eu vou trazer no próximo vídeo, isso daqui pode ter uma certa valorização, então eu achei muito bacana. Se quiser conhecer mais, o link vai estar aqui embaixo na descrição porque eu já tenho um vídeo explicando como é que funciona o cartão, tudo que está atrelado ali e o principal ponto, cara, como é que funciona a questão do imposto das criptomedas sobre esses cartões de débito aqui. A Cripto.com tem uma vantagem nesse quesito aqui porque ela utiliza um sistema diferente que eu explico no vídeo, então dá uma olhadinha ali se você achar interessante, fechou? Não saia comprando tudo por aí, toma cuidado, mais uma vez, estamos inseridos em um bear marketing e não vai acreditar em todas as headlines agora que você vai ficar rico do dia para a noite, tá bom? Deixo aqui esse aviso, você faz bem o que você vai entender e só deixa o like aqui para a gente, cara, porque a gente consegue trazer o conteúdo na maior qualidade cada vez mais melhorando aqui, fechou? Espero vocês no próximo vídeo, tenham um ótimo dia, ótimos lucros, muito sucesso para você e espero você no próximo vídeo. É nóis!